Música Ser jovem é viver, buscando o ideal É ver em cada dia um novo dia pra viver E em cada anoitecer, com as bênçãos do Lula Oi pessoal, meu nome é Gabriela, eu sou de Berlândia, Minas Gerais E trabalho já com a mocidade há algum tempo Além disso, sou médica, psiquiatra E na minha vida, na minha prática Eu acabo lidando muito com o pensamento Com o sentimento e com o sofrimento Ligado muitas vezes à ideia do suicídio Você aí, na sua vida, já conheceu alguém Que pensa, ou já pensou em se matar? Ou pior, já conheceu alguém que realmente conseguiu? Bom, eu já, infelizmente E é muito difícil É uma morte muito dolorosa pra todo mundo Inclusive pra aquele que comete Nós estamos aqui fora de nenhum julgamento Mas a nossa intenção é trazer o que a doutrina espírita E a ciência médica De alguma maneira vem contribuir Pra que a gente possa entender O que pode ser feito De repente pra prevenir tantas mortes Tanto sofrimento De amigos, próximos, familiares, conhecidos Ou quem quer que seja Que esteja passando por esse tipo de dor Pra você ter uma ideia A gente tem uma informação Que a cada 40 segundos Alguém tenta se matar Ok? Ou melhor A cada 40 segundos No mundo Uma pessoa realmente consegue Tá bom? Isso chama muita atenção da gente O que será que leva alguém A desistir da própria vida? Essa vida rica de possibilidades Essa vida que afinal Nos oferece muitas alternativas Diante mesmo de alguns contextos limitados O que será que leva alguém A chegar num ponto desse? Muitas vezes Aquele que está pensando no suicídio Ele não quer se matar Ele não quer acabar com a própria vida Porque muitas vezes nós oferecemos Se houvesse um jeito De você viver essa vida Mas sem esse sofrimento E essa angústia que você está vivendo Você ainda desejaria se manter aqui Nesse planeta Vivendo Enfrentando o que você tem que enfrentar A resposta geralmente é diferente Então muitas vezes O que a pessoa deseja É se livrar Daquela angústia Daquela dor aguda Que muitas vezes dói mesmo No corpo Dói na alma Uma dor da alma E que nós sabemos Que muitas vezes Se você de alguma maneira Atuar nessa dor Melhorar essa dor Melhorar esse sofrimento O pensamento de suicídio Ele pode ir embora Como uma falsa ideia De que aquilo vai aliviar Falsa mesmo Porque nós sabemos Que o espírito que se mata Ele Além de ter o sofrimento Da dor Da revolta Do excesso De fluido vital Que ele tem Ele ainda Se vê numa situação De testemunhar O próprio fim Do corpo físico Muitas vezes Assim como Camilo Cândido Botelho Que é o famoso Camilo Castelo Branco Da campanha Em defesa da vida Contra o suicídio Após descobrir Que estava cego Mais de 80 anos de idade Um escritor português Famosíssimo Resolve se matar Com um tiro E vive E revive A sensação Do projétil Na cabeça Na bala E fica ali Testemunhando A própria decomposição Do corpo Agora você imagina Você se vendo Nessa situação Entendendo Que você não pode Fazer nada Nada Para diminuir Aquele processo E o pior Todas as possibilidades Que você tinha De se reerguer Diante daquele Primeiro sofrimento No caso do Camilo Era a cegueira A limitação Da sua possibilidade Escrita Ele não tem mais Quer dizer Ele não tem mais O corpo físico Ele não tem como Atuar Interceder Entrar E mudar De alguma maneira A história dele Camilo Castelo Branco Ele é recebido Depois de muitos Anos de sofrimento Junto a uma multidão De espíritos Vivendo ali Numa zona Umbralina Que eles chamam E apelidam De Vale dos Suicidas Justamente por estar ali Entre vários espíritos Na mesma condição Ele é resgatado Depois de um Momento miserável De sofrimento mental Emocional Espiritual Pelos servos de Maria Ele é levado Ao hospital Maria de Nazaré E lá No livro Memórias do Suicida Que eu tenho aqui Para mostrar para vocês Olha só Nesse livro Ele conta para nós A história da vida dele E quando ele chega No hospital Maria de Nazaré Ali Ele vai entrar em contato Com outras histórias De espíritos Que também se mataram Que se viram Em uma situação Semelhante De sofrimento E lá ele descobre O porquê Que ele ficou certo O motivo real Espiritual Da cegueira De Camilo Castelo Branco Quase aí Já caminhando Para o interdecer Da vida Na vida Mais madura Dos idosos E ele compreende Então O porquê A função Daquela limitação Que seria Por pouco tempo Digamos assim Mas que depois Ele entende Que ele precisa Reencarnar E depois Às vezes Ter um resgate Até muito mais doloroso Diante Do ato Que ele havia cometido E lá No hospital De Maria de Nazaré Ele se recupera Para preparar Para uma próxima Reencarnação Gente Mas o que me chama Atenção Olha só Quando eu perguntei Para você Se você conhece Alguém É que Eu lembro Muito bem Hoje eu tenho 33 anos Sem medo de dizer Tá? Com os cabelos Brancos aqui Mas Com muita alegria Para cada fio Branco desse Eu tenho Desde os 12 Hein gente? Hoje vai lá No espelho Para ver se já nasceu Algum cabelo branco Em você Quando eu tinha 13 anos Eu tinha Uma amiga Não muito próxima Confesso Mas era uma amiga Da escola E que Quando a gente Completou mais ou menos 15 anos Eu não sabia Que ela vivia Algum processo De angústia E nós perdemos Ela Nessa encarnação Pelo suicídio Foi algo Eu lembro Extremamente doloroso Para todo mundo Para os pais A dor Que ficou Aquele Aquela Sensação De uma vida Inteira Perdida De um monte De possibilidades De repente Por um momento Impensado Um momento Impulsivo Que seja Desistindo De tantas Outras Possibilidades Eu lembro De uma historinha Que Eu não sei Se vocês já Ouviram Dessa história Tem a historinha De um homem Que ele Ele está escalando Uma montanha E está agarrado Nas cordas E escorrega E cai E fica um metro A poucos metros Do chão E ele não sabe Porque está escuro Está de noite E aí ele escuta Uma voz Corta a corda Corta a corda E ele Daquele processo Ali De tentar Subir Resgatar As mãos Já queimando Ali no frio No gelo Ele não corta Não Não segue Em diante Não se entrega Não aceita A situação E no outro dia É encontrado Congelado A um metro Do chão E às vezes Eu acho que As nossas angústias As nossas dores De repente Nós estamos passando Por um bullying Na escola Uma incompreensão Na família Algum conflito Mais importante Com os pais Sem diminuir A dor de ninguém Mas talvez É aquele momento Em que você está Segurando na corda E Deus fala assim Ó meu filho Fica firme Segue firme Busca ajuda Procura um psicólogo Procura um terapeuta Isso vai passar Essa dor Que você está sentindo Ela vai passar Só que na hora Que você está vivendo Aquilo parece ser Tão infinito Parece que não tem fim Que de repente A fuga ilusória Através da morte Física Que mais uma vez É uma ilusão Porque a vida continua Parece ser a saída Mais fácil E às vezes É a saída Mais dolorosa Que a pessoa encontra E às vezes Passa de séculos E séculos Naquele sofrimento Tem um livro Quem quiser Verificar Chama O céu e o inferno É uma das obras Básicas do espiritismo Pentateuco Perdequiano E lá na segunda parte Do livro Tem uma sessão Só de relatos De espíritos suicidas Contando Como foi a experiência Deles durante o desencarne E após o desencarne Inclusive Espíritos contando A ação de outros espíritos Influenciando Naquela ideia De suicídio No livro Dramas Da Britanha Conta a história De Leonel Leonel Tinha uma família Ali Em que A família inteira Sofria Influência De espíritos Que tinham Como inimigos Mesmo Ali do passado E esses espíritos Tentavam Fazer com que Aquela família inteira Se matasse Para que Pudessem Atingir Algum tipo De vingança Então É muito comum Quando você tem Uma história De suicídio Na família Um tio Uma tia Uma avó Um avô Uma mãe Um pai Aumenta o risco De você ter suicídio Ah é só porque São os mesmos espíritos Influenciando Não necessariamente A gente percebe Que o comportamento Do suicídio Tem uma influência Genética Viu Então a gente tem Que tomar cuidado Com isso Por que é importante Saber disso E poxa Se eu sei que eu tenho Um risco a mais Eu não vou facilitar Se eu estiver passando Por alguma dificuldade Algum problema Eu vou buscar ajuda Na hora Principalmente Porque 90% Dos casos De suicídio São Casos De Ligados A transtornos Mentais Depressão Ansiedade Tóxica Eu tenho Transtorno Polar Não interessa Qual transtorno E se o transtorno Mental Tem tratamento Se eu trato Que está causando Aquela ideia De suicídio Logo Eu Tenho grandes chances De retirar Aquela ideia Quer dizer Do livro Do livro O céu e inferno Que eu comentei Com vocês Um espírito Obsessor Pode realmente Levar Obsediado Ao suicídio Certamente Pois Pois a obsessão Que de si Mesma É já Um gênero De provação Pode revestir Todas as formas Mas Isso não quer dizer Você está isento Da culpa Da responsabilidade Que você faz Quer dizer Pode até ser Que tenha sim Uma influência De algum espírito Obsessor Sugestionando Orientando Eu posso falar Para você Pulando Cai no buraco Mas no final Das contas Quem vai decidir Se eu vou pular Ou não Nesse buraco Sou eu Mesma Ok Então Há uma influência Espiritual Sim Há uma questão Genética Sim Há uma questão Biológica Muitas vezes Ligadas Inclusive ao Transformamental Sim Por isso Que a nossa Atenção O nosso cuidado Tem que ser Em todas as áreas Tanto no campo Médico Psicológico Quanto Espiritual Bom Então Mais uma vez Eu trago Aqui para vocês Olha só Para nós Voltando aqui Nos nossos slides O que fazer Então O que fazer Com o meu amigo Que está passando Por uma dificuldade Um conflito Um conflito Íntimo Sei lá Dentro do campo Da sexualidade Dentro do campo Das relações amorosas Da família Não interessa Qual tipo de sofrimento O que fazer Com esse meu amigo Bom Primeiro entender Que falar sobre isso Perguntar sobre o suicídio Porque você não está dando ideia Para ninguém Pulando Você está pensando em se matar Ah nossa Boa ideia Não Não existe isso Gente A ciência já mostrou Que isso é um mito Se você perguntar Você não está sugestionando ninguém E se você perguntar Não significa Que você vai ter que resolver Esse problema Mas de repente Você abriu a porta Para aquela pessoa Pedir ajuda E você de repente Buscar um professor Um pai Uma mãe Um médico Um psicólogo Para buscar ajuda Inclusive tem o CVV Que é o centro De valorização da vida Que no Brasil O número é 188 Para quem tiver Passando Realmente Por um conflito maior E precisa de repente De uma escuta De alguém Que possa auxiliar Nesse momento Tá Bom Hoje nós não vamos entrar Nessa parte Do suicídio indireto Mas quem quiser Saber dessa história Do Camilo Castelo Branco Que eu contei aqui É Essa história Está aqui no livro Memórias de um suicida Psicografia da Ivone Pereira Fica a dica Para todo mundo Inclusive tem a Rádio novela Para quem tiver Um pouquinho De preguiça De ler Tem a rádio novela Que você pode botar Para ouvir Quando você estiver Tomando banho Cuidado para não Molhar o celular Quando você estiver Indo dormir Ou o que seja Você pode fazer A leitura Beleza E aí O que a gente faz O que a gente pode fazer Para aqueles Que desejam O suicídio Ou que pensam Em suicídio Bom gente Primeiro Romper com esses mitos Que a gente comentou Aqui Tá Aqueles que avisam Sobre o suicídio Ah Então que ladra Não morde Se ele está avisando É porque ele não vai fazer Que é chamar a atenção Gente 80% das pessoas Que de fato Se mataram Avisaram alguém Uma semana Mais Então Às vezes é um grito É um pedido De socorro Tá ok Abra a porta Pergunte E de repente Você vai ser O único caminho Que aquela pessoa Pode ajudar Pode buscar ajuda Ah Isso não acontece Comigo Isso não acontece Com ninguém Da minha família Muito pelo contrário Isso é mais comum Do que a gente pode imaginar Tá bom O tratamento Com remédio Às vezes vai ser importante Às vezes sim Vai ser importante Necessário Mas Olha só De repente Não é suficiente Lembra que eu comentei É biológico Psicológico Espiritual Então O remédio Vai ajudar Pra caramba De repente Vai tratar O transtorno mental Ajudar nesse processo Mas ouvir Mostrar empatia Se colocar Num lugar do outro Ficar calmo Perguntar Se ele tá pensando Né Indicar O tratamento espiritual Indicar Um tratamento médico Ser afetuoso Dar apoio Isso tudo é o que a gente Pode fazer Tá bom Tratar o transtorno mental Inclusive Né É Oferecer A evangelioterapia Oferecer De repente Pra esse amigo Vir pra mocidade Conhecer a doutrina espírita Saber que a vida Continua Dar opções De trabalho No bem Mesmo na pandemia A gente vê tanta gente Aí ajudando idosos Ajudando um monte de gente Que não pode sair de casa Né Bom Fazer um tratamento espiritual A distância Até na pandemia Dá pra gente fazer isso Tá certo? Orar Vibrar por aquela pessoa Renovar os nossos hábitos Mentais Emocionais E espirituais Ok? Então Lembrar que Às vezes Nós vamos semear Nós vamos semear o amor Nós vamos semear o controle Vamos distribuir Isso Por onde a gente for Mas nem sempre Vai ser você Que vai colher o fruto Disso Dessa semeadura Então Lembrar que Nós Seremos De repente Semeadores Né Mas a colheita É do Cristo É do Mestre Jesus Então Entender que Muitas vezes As suas ações Às vezes Você nem vai ver Uma repercussão Dessa ação Mas É importante Que a gente Esteja presente Esteja apoiando Aqueles que sofrem E se sou eu Que estou sofrendo Se sou eu Que estou passando Por essa limitação Que eu possa Me abrir Falar com alguém Porque às vezes Guardar isso pra mim E deixar isso No silêncio Né Dificilmente Eu vou conseguir Sozinha Resolver Essas Essas Condições Que podem ser temporárias Tá bom? Um beijo Pra vocês Acho que eu falei demais O tempo é curto E É Ficamos aí De nos encontrar Numa próxima oportunidade Tá certo? Que Jesus nos abençoe Tchau Tchau Tchau